Olá, queridos amigos. Continuamos o estudo, leitura do espetacular livro de Daniel. Antes que a Babilônia caísse nas mãos dos persas, Daniel teve visões importantes sobre o futuro. Elas foram registradas nos capítulos 7 e 8 do livro e antecipam grandes eventos ocorridos na terra e no céu, os quais estão profundamente relacionados com o plano da salvação. No capítulo 7, o sonho de Daniel fala de um tempo escuro da história, mas garante que o juízo de Deus destruirá o mal e reunirá novamente o céu e a terra. Este capítulo apresenta três importantes verdades. Número 1, prevê a sucessão dos reinos mundiais, acrescendo mais alguns detalhes à profecia do capítulo 2, versos 1 a 8. 2, descreve o início do juízo divino no céu, que colocará todas as coisas em seu devido lugar, versos 9 a 14. E 3, apresenta uma clara interpretação do sonho profético, esclarecendo quem seria o último perseguidor do povo de Deus e qual será seu destino final, versos 15 ao 28. Em sonho, Daniel viu quatro animais estranhos, um leão com asas de águia, representando a Babilônia, um urso com três costelas na boca, representando a Medo-Pérsia, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, representando a Grécia, e um animal terrível, com dez chifres, representando o Império Romano. Entre esses dez chifres, Daniel viu três serem arrancados à medida que surgia outro, chamado de chifre pequeno. Esse chifre tinha olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, verso 8. Os chifres prefiguravam os reinos que restariam depois da queda do Império Romano. Contudo, o espírito de Roma sobreviveria através do chifre pequeno, um reino religioso que dominaria o mundo na Idade Média, perseguindo o povo de Deus. A próxima cena da visão foi o começo do juízo, quando foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, diz o verso 9 e o verso 10. Enquanto o chifre pequeno falava com insolência, verso 8, parecia que o mal reinaria perpetuamente, mas Deus, no céu, iniciou um julgamento. O tempo em que esse processo deveria começar é indicado no capítulo 8. Trata-se do momento em que todas as coisas são analisadas diante do universo, num período de preparação para a volta de Jesus, quando ele virá para retribuir a cada um, segundo as suas obras, como diz Apocalipse 22, 10. Jesus aparece nos versos 13 e 14 como o filho do homem. Ele se dirige ao ancião de Dias, que está sentado no trono, para receber o domínio, a glória e o reino. É dito que o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Verso 14. O profeta estava assustado com a visão. Ele perguntou ao anjo o que significava tudo aquilo. O mensageiro lhe explicou que os animais representavam reinos, bem como o chifre pequeno da cabeça do último animal. Esse poder tentaria mudar os tempos e a lei de Deus e perseguiria aqueles que fossem fiéis a ele por 1260 dias, isto é, anos. Isso se cumpriu nos mínimos detalhes ao longo da Idade Média. Até mesmo o juízo no céu já começou, como indicado pelo capítulo 8. A única parte da profecia que ainda não aconteceu é o momento em que o filho do homem, tendo recebido o reino do ancião de Dias, virá estabelecer seu reino eterno. Ele destruirá o poder perseguidor, como garantido no verso 26, e finalmente habitará com seu povo. Esta profecia envolve muitos episódios na história. Esta profecia nos ensina que o conflito envolvendo o bem e o mal é muito mais complexo do que pensamos, mas que o Senhor sempre está um passo à frente. Somos lembrados de três importantes e confortadoras verdades. Primeira, a história do mundo, desde o reino da Babilônia até a volta de Cristo, é conhecida e dirigida por Deus. Segunda, há um juízo celestial em que Jesus, o filho do homem, se encontra diante de Deus para vindicar seu caráter e preparar um povo para se encontrar com ele. E três, na guerra final, que o império do mal travará contra os que guardam os mandamentos de Deus, temos a garantia de que o mal será abatido e de que o reino de Deus prevalecerá sempre eterno. Amigo querido, alimente-se com a promessa final do anjo ou profeta, que diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que essa garantia conforte você no dia de hoje. Amém. Amém.